Fala Nação Celeste, se inscreve aqui no canal e ative todas as notificações. Tamo junto. Norberto, Sulimar Silva da Rádio Inconfidência e da Rede Minas de Televisão. Essas constantes mudanças que o técnico Moza vem promovendo na equipe, seja no seu setor ou nos outros, até que ponto isso atrapalha no entrosamento e também no jogo que o Cruzeiro tem que fazer, sendo que de uma partida para outra são outros atletas, são outros esquemas que o time vem apresentando no jogo, até que ponto isso tem contribuído para o mau momento e esse jejum de vitórias que a equipe vem vivendo? Bom dia. A gente sabe que a troca constante não é o ideal, mas o Moza tem tentado encontrar um time ideal, ele tem tentado encontrar um time que se encaixa melhor ali na filosofia de trabalho dele, na proposta de jogo que ele acredita, para conseguir os resultados. Tem questões de lesão, tem questões de suspensões também, que acaba tendo que mudar jogadores a cada jogo, mas é em busca de um time ideal, de um time que consiga render melhor dentro de campo. Adriano Aldo Leal, Rádio 98 FM. Norberto, queria saber de você o seguinte, Cruzeiro agora tem um jogo muito complicado na sexta-feira, confronto direto contra Londrina, Cruzeiro é o 19º, Londrina é o 18º, e aí? Oito jogos sem vencer, o que vocês têm conversado, o que fazer para poder começar a virar a chave a partir dessa sexta-feira? A gente tem conversado desde o começo desse jejum, dessa sequência aí, que a gente tem que vencer os jogos, nessa semana não vai ser diferente, a gente vai jogar no Mineirão, dentro da nossa casa, contra um adversário direto ali, a gente tem que fazer valer o nosso monte de campo, a gente tem que mostrar para que veio nesse campeonato, a gente tem que fazer um grande jogo, conseguir a vitória. Vai ser um jogo difícil, é um jogo complicado, todos os times que vêm aqui contra a gente no Mineirão, vem para complicar a nossa vida, é o jogo da vida de todos os nossos adversários, mas a gente tem que colocar nossa alma, a bola no chão e conseguir a vitória, já passou da hora da gente conseguir essa vitória, e eu tenho certeza que quando as coisas se encaixarem da forma correta ali, tudo vai andar de uma melhor maneira. Bom dia Norberto, é Paulo Galvão do Jornal Estado de Minas. Norberto, como é que vocês estão aproveitando esta semana livre, mais uma semana livre, para tentar vencer, voltar a vencer, marcar gols, o que está sendo feito de diferente para que o resultado finalmente venha, depois de oito partidas sem vitória? Um abraço, bom dia. A gente vê o empenho de toda a comissão de tentar nos ajudar da melhor maneira possível, a gente vê o empenho de todos os jogadores no treinamento para tentar melhorar, para melhorar, para conseguir dar um melhor retorno dentro de campo, e essa semana tem sido para isso, de trabalho intenso, em busca da melhora, para que a gente, não só individualmente, mas coletivamente também, que a gente consiga apresentar um melhor futebol na sexta-feira, tem algumas coisas da filosofia do Mozart que está sendo implantada, e que a gente espera que consiga dar resultado no jogo de sexta, é um jogo muito importante para a gente, que a gente precisa da vitória. A gente precisa da vitória.